Somos apóstolas do Sagrado Coração de Jesus e nossa fundadora é Madre Clélia Merlone. Nasceu no ano de 1861 em Forlí, na Itália. Hoje ela é serva de Deus e seu processo de beatificação já está nos momentos finais. Logo, logo teremos Madre Clélia nos nossos altares. Foi alguém que amou muito o coração de Jesus, fundou a congregação para que nós apóstolas também levássemos o amor do coração de Jesus a todas as pessoas, principalmente aos pequeninos, aos necessitados e aos pobres. Nosso próprio nome já diz um pouco do nosso carisma também. Somos apóstola como os apóstolos, apóstolas da reparação e apóstola do amor. Apóstola como os apóstolos, assim como eles saíram pelo mundo espalhando o amor do coração de Jesus, nós também temos essa missão de levar o amor do coração de Jesus a todas as pessoas. Apóstola como apóstola do amor, que é revelar a ternura, o amor, a misericórdia de Deus às pessoas. Também apóstola da reparação, que é reconstruir o rosto desfigurado dos nossos irmãos sofredores, através das nossas obras, das nossas atitudes, da nossa missão. Nós temos as obras bastante diversificadas. Trabalhamos na educação, na saúde, nas obras sociais, na pastoral, dentro e fora do país. Então, assim, é uma diversidade muito grande e também, de acordo com as necessidades da igreja no momento, daquilo que é necessário fazer nesse momento para a igreja, estamos também disponíveis e abertas para isso. Nós estamos presentes em 15 países e a nossa última obra foi fundada há uma semana no Congo, na África, junto dos nossos irmãos mais sofredores do Congo nesse momento. E também, há pouco tempo, fomos também para o Haiti, após a tragédia que tivemos lá do terremoto. Então, nossas irmãs estão atuando na educação e junto das famílias carentes daquele país. Primeiramente, a jovem que quer ser apóstola tem que ter um grande amor a Jesus, um desejo de colocar a sua vida a serviço dos irmãos, principalmente os mais pobres, os mais necessitados. E também temos uma diversidade muito grande de missão na educação, saúde, mas também essa jovem precisaria também ter um estudo, pelo menos estar cursando o segundo grau e ter um desejo de se colocar a serviço da igreja, a serviço dos irmãos. É bom demais ser apóstola, sou muito feliz. Eu vou completar 30 anos como apóstola do Sagrado Coração de Jesus e digo a você que acertei na minha vocação, que sou muito feliz, muito realizada. E hoje estou aqui, sempre trabalhei na educação, e hoje estou aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, trabalhando na campanha dos devotos, na acolhida dos romeiros, e continuo a minha caminhada muito feliz como apóstola. E gostaria que muitas outras jovens também quisessem seguir esse caminho, porque vale a pena fazer o coração de Jesus, conhecido e amado para todas as pessoas, revelando a ternura desse coração, que é amor, que é bondade, que é misericórdia, que é perdão, e que está sempre pronto a nos acolher, a perdoar, enfim, a nos amar.